...produção de insulina das pessoas que já têm a doença. Além de baixar o colesterol, prevenir o câncer e doenças cardíacas. Luciana Franchini, de Santa Mônica, Califórnia, para o programa Manhã Maior. Nossa, que dieta boa essa, hein? Olha, eu vou te falar, viu? Que novidade, hein? Bom, gente, é o seguinte, agora eu vou falar sobre o novo conceito de produtos que alinham beleza com sabor e cuidam de você de dentro para fora. Os animéticos, Beauty Candy, é uma bala rica em vitaminas e colágeno, responsável pela elasticidade e firmeza da pele. Além, né, da vitalidade de cabelos e unhas. Beauty Candy vem nos sabores laranja, framboesa, limão e morango. Todos sem açúcar, gorduras e sódio. E são uma delícia, viu? Mas para matar a fominha de final de tarde, Beauty Bar é a opção perfeita, viu? Beauty Bar são cubos de cereais com colágeno, vitaminas e fibras com baixíssimas calorias. Apresento também, gente, o Beauty Drink. São oito tipos de bebidas com vitaminas e baixo teor calórico. Cada versão para uma necessidade. E todas sem conservantes, viu? Você encontra Beauty In nas melhores farmácias, supermercados e perfumarias de todo o Brasil, viu? Beauty In, os alimentos que se fazem bem por dentro e ainda cuidam por fora, viu? E tem este aqui, ó, essa balinha que é uma delícia. Hum, muito boa. Hum, uma delícia, viu? Colágeno puro, viu? Uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Não saia daí.